Atenção, vereadores, estamos retornando do nosso intervalo regimental. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingos, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Kiara Raniari Baceto, ausente. Edmilson Marinho, da senhora Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berreal Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. O Biratã Cássio Sanches, presente. Wanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores, presente. Acordo regimental, reaberto os trabalhos da décima sessão ordinária do dia 8 de abril de 2024, às 17 horas e 25 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Processo 104.23, projeto de lei 28.23, que autoriza o município de Bauru a ortogar em regime de concessão comum, execução, exploração de serviços públicos, de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. No município, altera a lei municipal 5.357, de 28 de abril de 2006, e da outras providências, regime de urgência, de autoria da prefeita municipal. Há sete emendas que necessitam de parecer das comissões. A primeira emenda de autoria da vereadora Kiara encontra-se na comissão de economia, e o relator, vereador Biratã, solicitou informações à prefeitura da EFIP. O senhor deseja emitir parecer, vereador? Presidente, eu fiz os questionamentos ao Executivo, até que, se o senhor me permitir aqui, vou fazer a leitura, foram três perguntas da primeira emenda. Da primeira emenda. E, até agora, até o momento, não recebi nenhuma resposta do Executivo, nem do DAE e nem da FIP. Então, estou aguardando a manifestação do Executivo, acerca do texto das emendas que foram apresentadas, tendo em vista que muitas alteram de maneira significativa o teor do projeto, e outras acrescentam texto também no projeto. Preciso entender isso, se o Executivo vai manter o equilíbrio do texto com todas as emendas que a gente apresentou. Segunda questão, que houvesse uma manifestação, em que ela fosse feita de forma individualizada, emenda por emenda, e que o Executivo também informe se haverá ou não prejuízos na finalidade aumentada do projeto, com a apresentação das emendas. E, terceiro, é um desdobramento das duas perguntas, que, assim como o Executivo teria que responder individualmente, eu pedi também que, nos mesmos modos, o DAE respondesse, e também a FIP, que é a mentora do projeto. Então, não tendo vindo nenhuma resposta, eu prefiro aguardar a chegada. O processo está fora da pauta. Próximo processo, discussão única, 23-24, veto total ao autógrafo 7-8-9-9, que autoriza a transposição de recursos e abertura de crédito adicional, conforme lei orçamentária anual, para o exercício de 2023. Lei Municipal 7.664, de 16 de dezembro de 2022, de autoria da Prefeita Municipal. A lei orgânica determina a inclusão do veto na pauta, 15 dias após o início da sua tramitação, mas deixará de ser apreciado, deixará de ser apreciado até que se conclua a deliberação do projeto da ETE. Passaremos agora a explicação pessoal. Pede a palavra ter até cinco minutos o nobre vereador, doutor Segala. Abre mão da palavra, próximo vereador, vereador Júlio César. Abre mão da palavra, próximo vereador, vereador Borgo. Pede a palavra, terá cinco minutos. Senhores vereadores, vereadoras, eu vou pedir a atenção de cada um. Bom, eu protocolei, na manhã desta segunda, um projeto de resolução para incluir no regimento interno a possibilidade de derrubarmos ou de retirarmos o pedido de urgência que está travando essa pauta. Esse projeto vai passar amanhã pela Comissão de Justiça. Peço aos vereadores que deem uma tramitação ágil, já falei com o vereador Meira, Manelo Zila, Locador, Estela, para que libere nessa semana, amanhã. Na quarta-feira, irá para a Comissão de Economia. Faço também um pedido aos membros da Comissão de Economia, porque, passando pelas comissões necessárias, o presidente da Casa já pode pautar para a segunda-feira. Por que ele pode pautar? Porque o entendimento do jurídico, que foi referendado pela Comissão de Justiça, que foi aprovado por 17 vereadores dessa Casa, quer dizer, de forma unânime, é no sentido que projeto de iniciativa do Legislativo não entra no trancamento de pauta. esse projeto passando agora nas comissões amanhã e quarta-feira, na segunda-feira nós podemos votar em duas votações e, a partir da próxima segunda, passa, sendo aprovado aqui nesse plenário, por nove, no mínimo de nove votos, ele passa a integrar o regimento interno, de forma que qualquer vereador pode fazer um requerimento e, por maioria simples, retirar o regime de urgência. Esse projeto não depende da prefeita municipal promulgar ou vetar. Porque, como é projeto de resolução e não de lei, o presidente da Casa, a mesa diretora, pode promulgar esse projeto. Com isso, legalmente, essa Casa pode retirar o pedido de urgência destravando a pauta e liberando o projeto do aumento dos servidores, do piso dos professores, da lei Paulo Gustavo, ou seja, a cidade pode voltar ao normal. Há uma dúvida, sim, Borgo, mas, além do pedido de urgência, também tem os vetos da prefeita travando a pauta. porém, no mesmo sentido do parecer jurídico referendado pela Comissão de Justiça e aprovado por unanimidade dessa Casa, se o projeto de origem do Legislativo não é travado, se a gente consegue dar tramitação ao passo que o regime de urgência não trava, pelo mesmo entendimento, o veto também não travaria esse pedido nosso. Então, existe uma possibilidade real de, em duas semanas, caso seja aprovado esse projeto de resolução, nós retirarmos o regime de urgência e liberar a pauta para destravar a cidade. Agora, eu vou fazer um apelo, até porque eu já estou comunicando os servidores municipais, estou mandando vídeo, estou mandando projeto, eu vou para a imprensa essa semana inteira falar nisso. Então, eu vou fazer um apelo. Eu sei que a prefeita municipal vai acionar os vereadores da base para travar esse projeto. Mas eu apelo aos senhores e às senhoras que não façam isso. Porque travar essa possibilidade de darmos seguimento na pauta e nas votações vai prejudicar milhares de servidores. O projeto é legal, o projeto é viável, o projeto é constitucional e depende de nós. eu só reitero o apelo para que nós tenhamos que a finalidade, a prioridade aqui é o poder legislativo e a população de Bauru. Travar esse projeto porque está seguindo orientação da prefeita vai ficar cravado que prejudicou o município de Bauru e não vai ter desculpa. Obrigado, presidente. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Mané Luzila, pede a palavra até há cinco minutos. Antes do vereador usar a palavra, eu preciso, senhores vereadores, vou voltar ao tempo do senhor, considerando que as comissões de ética interpartidária devem constar com um representante de cada partido, solicito, conforme já tinha falado, que até o final da sessão as bancadas com mais de um vereador informem quem representará a legenda nessas duas comissões. Então, os partidos que têm dois vereadores precisam indicar um vereador para a comissão de ética e interpartidária. Preciso que isso até o final da sessão. Nós já estamos na explicação pessoal, tem mais uns minutos aí. senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, população aqui presente, que nos assiste, que nos ouve, muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a explicação pessoal só para que a gente pudesse falar um pouco a respeito da inauguração dos reservatórios, na verdade, do reservatório de água da Vila Dutra. Nós temos um reservatório lá que não funciona mais, mas, por uma solicitação da população, a prefeita resolveu manter aquele reservatório como patrimônio do bairro e, por fim, foram feitos dois reservatórios, um elevado e o outro vitrificado da maneira como nós temos ali na Salvador Filardi. E eu queria agradecer a prefeita porque foram muitos momentos de seca, de muita luta naquela região, água que não chegava ali no Santa Cândida, Val de Palmas, de jeito nenhum. Em época de escassez, não se tinha água. Teve lugar do Vila Dutra, da Vila Dutra que ficou cinco, seis dias sem água. E, agora, ao menos, nós temos um reservatório que vai possibilitar não só aumentar a pressão da água para chegar efetivamente ali no Santa Cândida, Val de Palmas, mais uma reservação mínima para que aquela população seja atendida. Foram feitas algumas setorizações na Vila Dutra também, pelo DAE, isso para possibilitar que todas as casas tenham água igualmente. Então, eu queria parabenizar a prefeita municipal, ao DAE, pela iniciativa, pela entrega, e também agradecer a todos os servidores que trabalharam incansavelmente na setorização daquele bairro e, por óbvio, o reservatório inaugurado foi realizado por uma empresa terceirizada, não foi feito pelos servidores do DAE, mas agradecer aos servidores que fizeram o serviço de setorização, que foi um serviço grande lá de canalização dentro daquele bairro, fazendo algumas interligações na localidade. Então, mais uma vez, fico muito contente que tenha sido entregue, espero que, no período de escassez, efetivamente, a população não sofra tamanha necessidade de água como sofreu em alguns momentos naquela localidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador, fazer uso da palavra, vereador, Marcos Souza, abre mão da palavra. Vereador Meiras, o novo já tem definição? Do comissão de ética e interpartidária? Comissão de ética é o vereador Borgo, vereador Coronel Meira na interpartidária. Doutor Segala, o União Brasil já tem? interpartidária, vereador e a comissão de ética, doutor Segala. MDB já tem? Eu permaneço na comissão de ética e na interpartidária, o vereador Marcos. Podemos... Podemos... Presidente, nas duas comissões? São duas, interpartidária e ética. Eu continuo nas duas. Republicanos? Senhor presidente, eu continuo na comissão de ética, vereador Beto vai para a interpartidária. Próximo vereador fazer o uso da palavra, vereador Milton Sardim. Abre mão da palavra. Próximo vereador, professor Bira, pede a palavra, terá cinco minutos. Presidente, eu quero insistir na questão da limpeza das praças e dos lugares que a gente acabou de verificar, da necessidade, porque fiz uma agenda com os agentes de saúde que fizeram visitas em lugares lá no nosso bairro e acompanhei a rotina desses servidores. E, dentre tantos problemas que a gente elencou e pôde observar a precariedade do trabalho que eles são expostos, nós também recebemos algumas instruções. E uma das instruções é que temos ali o famoso 4A. 4A é basicamente a estrutura que faz com que o mosquito, aedes e egípides, possa, aedes e egípides, possa se proliferar, que é água, alimento, ar e abrigo. São esses quatro elementos que permitem que ele se prolifere. Isso acontece em qualquer caso, mas acontece em maior volume nesses lugares onde nós temos o acúmulo de lixo, o descarte irregular de certos inservíveis. e é nesse sentido que a gente faz esse tipo de questionamento, porque lá no nosso bairro, onde eu moro, nós temos também tentado educar a população, ensinar a população, nós temos um ecoponto que é subutilizado, tudo isso a gente faz, mas o poder público tem por obrigação trabalhar na limpeza e na conservação desses lugares. Então, é muito baseado nisso que fiz a minha reclamação e não retiro nada do que falei. Pelo contrário, poderia acrescentar ainda mais coisas. E a nossa maior preocupação é com a saúde, porque isso vai acabar revertendo em pessoas que estão doentes. Vimos aqui o número apontado pelo doutor Segala, se não me falha a memória, sobre os mil casos de dengue, não é, doutor? E isso foi apontado, inclusive, pelos agentes de saúde, nós, Bauru, pela população que tem, já estaria numa condição de risco, inclusive, nos indicativos de saúde do Estado. Então, eu reitero aqui que muitas das coisas que nós cobramos aqui, às vezes, não fomos nós que pedimos. Por exemplo, eu ouvi aqui alguns vereadores falarem a respeito do esporte de alto rendimento e eu concordo e apoio, sim, que a nossa cidade apoie essas iniciativas. Mas a maioria dos projetos sociais que tiram as crianças da rua e usam lugares como lá no meu bairro, usam lugares precários, doutor Segala, que não tem rede, não tem bola, a garotada não tem colete, não tem nada. Quem normalmente faz esse trabalho são abnegados da nossa sociedade, que juntam um pouquinho desse, um pouquinho daquele, faz oração, traz princípios de ética, moral, bom costume para essas crianças, são pessoas que não recebem recursos nenhum. Então, é ótimo e eu quero que continue crescendo o nosso nome como cidade em todos os campos, como temos a natação, atletismo, basquete, vôlei, masculino e feminino, futebol. Claro, a gente quer isso e a gente fica feliz porque é a cidade que está projetada, mas a partir de iniciativas simples que foram oferecidas para nós, não foi o vereador que foi pedir lá, mas nós recebemos a promessa há dois anos e meio, mais ou menos, atrás, de que haveria uma quadrinha de basquete 3, que teríamos uma quadrinha poliesportiva, teríamos um campinho, enfim, não saiu nada. Infelizmente, não saiu nada. Então, eu lamento tudo isso, lamento que nós tenhamos que discutir isso novamente e quero aqui reiterar todos os pedidos de limpeza das nossas praças, de conservação da sinalização de solo que foi feito, nós estamos aguardando o recape asfáltico, algum movimento também já foi feito no posto de saúde, ainda falta alguma coisa, tudo isso não é para o pastor Bira. O pastor Bira não vai utilizar muitos desses benefícios às vezes, mas a população vai e nós fomos eleitos para poder representar essa população e pode acreditar e nós vamos fazer isso até o último dia do mandato. E se tivermos reeleição, mais quatro anos querendo Deus. Nosso futuro está nas mãos dele e eu quero aqui dizer a todos que espero que o nosso Deus possa iluminar todos vocês, abençoar a casa de vocês, nossa cidade e que Deus abençoe Bauru. Senhor presidente, só para fazer uma ratificação aqui, eu permaneço na interpartidária e o vereador Marcos na comissão de ética, o MDB se posicionou dessa forma. Ok. E o PSD, o vereador Marcel Afonso na comissão de ética e o vereador Milton Sardim na interpartidária. Diante disso, todas as indicações foram feitas. Todas as indicações feitas finalizadas aqui essa parte de composição de comissão. Próximo vereador fazemos a palavra, vereador Beto Móveis, abre mão da palavra, próximo vereador, vereador Coronel Meira, pede a palavra, terá cinco minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, eu vou tratar de um assunto aqui ligado a saneamento básico. E o assunto que eu trago hoje aqui diz respeito à coleta seletiva e também à gestão dos ecopontos. Hoje, a gestão da coleta seletiva é um contrato entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Indurbi, ela custa aos cofres públicos R$ 2,2 milhões por ano. A gestão dos ecopontos custa R$ 1,9 milhões por ano. Portanto, R$ 4,1 milhões e R$ 1,1 milhões hoje de contratos da Secretaria do Meio Ambiente com a Indurbi. Esses dois contratos vão ser, vão se extinguir. E a Prefeitura, ela encontrou uma alternativa para que esses dois contratos sejam cumpridos por uma associação de recicláveis. E aí, eu pedi uma cópia do processo nos termos do artigo 18. Muita gente acha que quando a gente pede, vem lá um encalhar más, a gente não lê. Mas eu leio. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi ver o parecer do procurador jurídico, do doutor Elton Petini, e o doutor Elton não teve, não mediu palavras aqui para escrever, não. Ele diz o seguinte, noto que a redação do contrato, porque é o seguinte, a Prefeitura está na iminência de contratar uma associação de catadores a um custo de 6 milhões de reais contra 4 milhões e 100 que é vigente hoje. A Endurbi vai perder uma receita de 4 e 100 e a Prefeitura vai contratar sem licitação uma cooperativa ou uma associação de cooperativas. Nada contra as associações de cooperativas. Mas há um custo de 6 milhões de reais. É o mesmo que acontece com o resíduo orgânico. Que nós, a Endurbi, mandava o resíduo orgânico direto para o aterro, aí inventaram um tal de transbordo, que é uma mentira, uma patifaria. Aí hoje a Endurbi, ao invés de andar os 15 quilômetros em direção ao aterro, anda 15 quilômetros em direção ao transbordo. no sentido oposto da cidade. Descarregam o lixo lá, que chamam de transbordo, colocam tudo dentro de uma caçamba enorme da empresa que é a dona do ateu. Esse processo todo simplesmente passou a custar 20 milhões a mais por ano para a Prefeitura. já que fosse fazer isso, então pagassem para a Endurbi. Mas o doutor Elton, muito diligente, ele escreve assim no parecer dele, a respeito dessa tentativa agora de fazer esse contrato sem licitação a 6 milhões de reais. Noto que a redação do contrato se apresenta prolixa com dubiedade de cláusulas semelhantes, com algumas contradições. No outro parágrafo, em suma, observo que a minuta foi redigida de forma açodada, precipitada, afoita e não foi revisada, o que se percebe que sua redação composta de inúmeros erros de digitação, que vergonha, que vergonha. Assim, reforço que no meu entendimento a contratação pode ocorrer em tese se atestado pela pasta que não existe débitos abertos pela ASCAM. Sabe por quê? Porque a ASCAM deve para o município, tem uma dívida pendente lá com o município. E a doutora Marisa Gebara, ela também, no seu parecer, fala a mesma coisa, de proêmio, palavra bonita, né? Cabe salientar que esta procuradoria já emitiu parecer sobre a possibilidade ou não de contratar a ASCAM, o qual segue juntado às folhas 17 a 19. Na ocasião, manifestei-me pela necessidade de se apurar a existência de eventuais débitos por parte da ASCAM, em razão da anulação do contrato número tal, antes que seja celebrado novo ajuste com a associação. Ou seja, primeiro você me paga, depois nós voltamos a conversar. Agora, por que essa pressa, por que essa vontade em firmar um contrato tão rapidamente? Por que será? Aí a resposta cabe a você, eleitor de outubro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador locadora, abre mão. Próximo vereador, vereador Edson, abre mão. Próximo vereador, Estela, pede a palavra, terá cinco minutos. Rapidamente, presidente, queria parabenizar o Jornal da Cidade, porque o grupo Cidade bate recorde de audiência nesta última semana e já é o maior portal de notícias do interior do Estado. Isso é importante, porque, independente das posições e da autonomia dos órgãos de imprensa, quando um espaço cresce desta forma, alcançando as pessoas, principalmente um mecanismo democrático, que são as redes sociais, nós temos que comemorar e lutar cada vez mais por uma imprensa que tenha autonomia, sobretudo num momento tão delicado como esse que nós vivemos na gestão aqui na cidade de Bauru, o grupo Cidade, chegando a 3 milhões de acessos e quase 700 mil leitores no mês de março, é razão de nós rendermos aqui as nossas homenagens. Então, parabéns para o grupo Cidade. Quero falar de duas discussões que nós teremos aqui amanhã e as duas para fazer outras duas críticas ao governo municipal. De manhã, nós estaremos discutindo aqui pela Comissão de Economia a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque a gente tem batido nessa tecla em diversos momentos. não se cria estrutura nem se estabelece em políticas públicas sem se ouvir as pessoas envolvidas, as entidades envolvidas, o conselho envolvido. E isso, prefeita, você tem muita dificuldade de entender a importância e a relevância que tem. Se chama controle social. Da mesma maneira, à tarde, nós estaremos discutindo, ainda no âmbito da Comissão de Justiça, o projeto que aumenta os quantitativos de cargos do PCCS da Educação. Por que nós estaríamos discutindo? Porque, quando nós aprovamos o último, que foi a questão de alguns meses, nós trouxemos aqui nessa tribuna a preocupação de que há um problema crônico de compreensão de o que é um redimensionamento do quadro de servidores. e aí fica essa brincadeira de rabo correndo atrás do cachorro. A cada três, quatro meses, mais 30, mais 20, mais 10, qual é a política para se fazer o real redimensionamento da nossa rede? Na sua completude, mas no da educação com maior gravidade, haja visto esse quadro crescente de desconstrução da política municipal de educação. então nós queremos ouvir esses números que estão sendo colocados neste novo PL, que é o PL 7 de 2024, atende? Eu não creio que atenda, mas nós queremos discutir, e para isso nós chamamos os responsáveis, obviamente, das secretarias e também do gabinete. Dizer que ouvi atentamente a fala aqui do vereador Júlio, e eu respeito muito a militância de cada um dos vereadores aqui, mas eu quero dizer que também tenho ouvido, e não é só pelas redes, mas porque costumo atender a todos aqueles que nos procuram para dizer algo de estranho não está certo neste encaminhamento, e eu vou formar minha convicção, eu vou formar minha convicção da semana passada, nesta, e vou continuar nos próximos dias, e se for o caso, assim como nos dois exemplos anteriores, nós também vamos tentar entender, porque, de fato, não só pela matéria trazida no Jornal na Cidade, na página 9, mas, lendo a portaria 79, agora de março de 2024, que regulamenta, através de resolução, critérios para os procedimentos para indicação de animais para castração, me causou um certo desconforto, me causou um certo desconforto, não é? Vários itens, não tenho como aprofundá-los aqui agora, mas me parece que há uma excessiva burocratização que pode ter como objetivo, sim, cessar a atuação autônoma, importante e relevante, porque toda sociedade que se pretende minimamente civilizada tem que estar atenta, além de tantos outros itens, tem que estar atenta a direitos humanos e a direitos dos animais. E essas políticas precisam ser amplas, tem que ser vista de cima, de drone. Por último, nesses 20 segundos, um apelo para a prefeita Sueli Rosinha, até porque eu entendo a preocupação do vereador Borgo na propositura do PL que falou aqui, mas nós permaneceremos com a pauta travada enquanto não se votar o PL da concessão e enquanto a prefeita não tiver o bom senso. Faço aqui um apelo para a mesa, para as lideranças ligadas à prefeita, esse veto que está na pauta vai travar todos os processos, inclusive, que podem ser votados com base no parecer de legalidade, com base no conhecimento e na formação de um entendimento do STF de que a pauta dos projetos do Legislativo não tranca. Porém, com o veto, a prefeita está fazendo dois constrangimentos gigantescos para o Poder Legislativo. Prefeita, e esse veto que já está na pauta é um constrangimento que a vossa excelência trouxe para a Câmara Municipal. porque o Daniel tem que parar de ficar fazendo discussão de se compra ou não compra um uniforme por 18 milhões. Se você tem um advogado de penduricalho no gabinete, que ele lhe dê orientação jurídica, porque você só está vetando essa transposição porque ninguém lhe alertou que você não poderia ter aprovado em 2024 uma transposição que era de 2023 e que, por culpa de vocês mesmos e da Secretaria de Cultura, não foi votada até o final do exercício de 2023. Então, por favor, pelos servidores públicos, pela autonomia entre os poderes, tenha a dignidade, deixa de ser mimada, deixa de ser pirracenta e libera a pauta dessa casa. Próximo vereador vai fazer uso da palavra. O vereador Mariano pede a palavra e terá cinco minutos. Senhor presidente, muito rapidamente, peço a palavra na explicação pessoal para reforçar em relação de como ficou bom as obras lá no Rosa Branca, reforçando aqui e pedindo também para a prefeita municipal que a gente consiga fazer isso em outros fundos de vale. E aqui eu destaco, igual o vereador Mané também já falou, ali da região da Vila Junta, Baixada ali da Vila Independência, Vila Maria, Jardim Jussara, que toda aquela extensão que vai da Rua Cuba, chegando na Mara Lúcia Vieira e toda a extensão dela até o Jardim Jussara, a gente consiga realizar um projeto que a prefeita possa enveredar esforços e pôr um olhar para aquela região da cidade, porque, com certeza, irá desenvolver muito aquela região, irá dar condições e qualidade de vida melhor para quem mora naquela região, e mais, ali é a futura Avenida Água de Sobrado, em qual eu reforço o pedido e cobrando também para que a gente possa também apresentar, ter esse projeto executivo em mãos para que a prefeitura, num futuro próximo, possa conseguir iniciar, ao menos, essa obra, com a abertura, pelo menos, ali da Rua Fortunato Resta, que vai até a base da Polícia Militar, ali no prolongamento da Avenida Duque de Caxias, para cima ali do Burgui King. É necessário que você tenha um olhar para isso e resolva essa situação. No mais, senhor presidente, para finalizar, queria aqui deixar registrado e deixar um abraço ao meu novo partido, ao novo presidente do meu partido, às pessoas que acreditaram, me fizeram convite, aqui na pessoa do doutor Alessandro Bien, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Bauru, dizer que fiquei muito grato com o projeto apresentado, com a ideia, e, a partir de agora, vestirei a camisa do Solidariedade, como vesti, durante mais de duas décadas, a camisa e as cores do PDT, o qual também saúdo o presidente que está à frente, nosso querido amigo André Neves, que o PDT possa continuar, tendo a vida orgânica que sempre teve, enquanto eu estive nos quadros do partido, enquanto fui o presidente do partido por quase uma década, assim como foi também o companheiro Gerson, por um longo período, a gente sempre dando vida orgânica ao partido. Desejo sucesso nas eleições, sucesso na continuidade dos trabalhos ao PDT, e também desejo sucesso a todos aqueles novos filiados do Solidariedade, a direção partidária do Solidariedade, bem como todos aqueles que estão vindo para somar com as cores do Solidariedade. Dizer que estou muito feliz com a decisão tomada e que, como já disse, reforçando, vamos vestir a camisa do Solidariedade para que a gente possa poder contribuir, assim como eu sempre disse que o PDT tinha quadros importantes e continua tendo, o Solidariedade também tem quadros importantes para poder contribuir, não só com essa gestão, mas com outras gestões que irão por vir. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador fazia uso da palavra, vereador Berriel, pede a palavra, terá cinco minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Olha, eu queria parabenizar o DAE pela inauguração do reservatório apoiado do Vila Dutra. Realmente, toda inauguração de reservatório é bem-vinda. Só que pife o aumento de reservação do DAE no governo atual. Pife o. Muito pequeno. Inaugurou três reservatórios no governo atual. Um lá na... perto do Hospital Munal de Abreu, que começou no Gazeta e foi inaugurado, acho que em março ou abril de 2021. Agora, sobre a gestão Sueli, só foram inaugurados esses dois no Vila Dutra. Muito pouco. Aumento de reservação ridículo. Ridículo. Eu só queria deixar isso claro para a população, sempre é bom a inauguração de reservatório, mas o papel do DAE falta muita gestão. Daí tem dinheiro em caixa. DAE. Só priorizar a reservação em produção. só. Agora, e a inauguração do Bom Prato, presidente? A prefeita ajudou a tua região inaugurando o Bom Prato, a Nova Esperança. lá no Ouro Verde tem um centro comunitário parado também. Mas lá é oposição, já viu, as coisas só vão para a situação. Só tem recap onde é na base aliada. A oposição, já viu, é só blá, 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 viu, pastor Bira? Lá, Armando Turtelli, esquece, pode esquecer da rua Armando Turtelli, viu, pastor Bira? É uma pena tudo isso estar acontecendo em Bauru, não é? Só espero que o Bom Prato, o móvel, vai lá para o Cutuba, não é, meu? É que a galera do Cutuba espera, não é? Ei, meu Deus, é bauruzão, não é palmador, não é palmador, não, viu, pastor Bira? Esquece a Armando Turtelli, viu? Pode esquecer lá, viu? Não vai aparecer nunca lá, viu? Agora, Coronel Meira, essa coleta, esse modelo da Secretaria de Meio Ambiente para a coleta seletiva e a administração dos acupontos é uma pouca vergonha. Tinha que ter aberto chamamento público. Parece esquema, juro por Deus, quem está de fora, olha o quê. Tem esquema das CAM com a Secretaria de Meio Ambiente? Pelo amor de Deus, isso aqui é de... Pai para filha, eu falei para a Gislaine, para a Secretaria do Meio Ambiente, a minha empresa quer participar também, eu também quero participar dessa bocada aqui, por quê? Porra, lucro certo. Pagar seis milhões, pastor Bira, para administrar os acupontos, tudo que entrar no acuponto é deles, tudo que pegar na coleta seletiva é deles, e mais seis milhões por ano? Caminhão, através do fundo, de ter algum fundo municipal aí do Meio Ambiente, vai comprar caminhão para a cooperativa? Vai desapropriar onde a cooperativa está pagando aluguel? E dá para a cooperativa? O que é isso, meu? Pouca vergonha. Pouca vergonha. Tem que ser investigado, viu, coronel Meira? isso aqui não pode passar, não. Sem licitação, os procuradores estão falando um monte, porque está tudo errado. Prefeita Sueli, pelo amor de Deus, eu sei que a senhora não gosta de escutar muito o procurador, entra para o ouvido e sai pelo outro, viu, pastor Bira? A coisa é assim, quando não interessa para a prefeita, ela não escuta o procurador. Agora, quando interessa, ela escuta. Mas se o procurador está no... está falando que ela não quer escutar, ela não escuta. É a pouca vergonha, viu? Obrigado, viu? Próximo e último vereador a fazer uso da palavra, é este vereador que pede a palavra, terá cinco minutos. Só para... para deixar aqui para os vereadores, já foi falado bastante hoje sobre o Noroeste, mas já está definido o horário, quarta-feira, às 18h30, então, nós temos aí um compromisso no estádio Alfredo de Castilho, então, dia 10 do 4 às 18h30, já está definido, então, o Noroeste entra em campo e depois, no dia 13 do 4 às 15h30, é lá em Rio Claro. Mas eu acho que aqui nós vamos conseguir encher o Alfredo de Castilho, nós vamos conseguir encher o estádio e fazer a diferença com certeza para chegar com um resultado favorável lá na casa dos adversários. Então, fica aqui o nosso agradecimento a toda a diretoria do Noroeste, toda a torcida, toda a equipe que realmente faz o time ter uma vida orgânica todos os dias e fez o time realmente subir para a elite do campeonato. falar aqui um pouco, vereador Guilherme Berriel, vereador Guilherme, se o senhor mora lá na Zona Sul, com certeza o Bom Prato não vai chegar lá, mas se o senhor mora na periferia, se o senhor mora onde está a população vulnerável, igual eu, moro lá na região do Nova Esperança, com certeza vai ter. A região do Nova Esperança, vereador, é a região mais vulnerável de Bauru hoje. Nós temos hoje a maior concentração do Minha Casa Minha Vida. toda a Minha Casa Minha Vida está naquela região. Então, nós temos hoje a maior concentração de famílias vulneráveis que estão naquela região. Quando eu ouvi falar que tinha um projeto do governo do Estado chamado Bom Prato Móvel, eu peguei, convidei a prefeita para ir a São Paulo buscar esse projeto. Eu fiz parte, eu fui lá. E apresentamos que existia esse projeto. Talvez naquela briga com o Dória, aquela coisa aíada toda, Bauru ficou de fora de vários projetos do Estado. E aí nós fomos buscar esse projeto. E aí a SEBS tem colocado esse projeto aonde tem os bolsões de vulnerabilidade social. Então, o primeiro local que foi colocado foi a região do Nova Esperança e Jaraguá. O segundo local que está agora, o Bom Prato Móvel, a região lá do Pousada. Então, vai percorrer os locais que têm a vulnerabilidade social. Só não vai na Zona Sul, só não vai aonde não tem a população que precisa. Então, ele vai percorrer os bairros já posicionados pela SEBS junto com o governo do Estado. Na questão do Bom Prato Fixo, que é esse que a gente conseguiu deixar lá no Moro 16, nós, da visita do secretário de Estado aqui, Gilberto Nascimento, nós pedimos para ele o quê? Secretário, o senhor fez o primeiro refeitório lá na Grande São Paulo, aonde é como se fosse um Bom Prato Fixo, mas não é feita a comida no local. Leva-se a Marmitex, que é feita no Bom Prato Central. E nós temos aqui na região do Nova Esperança, nós temos um centro comunitário abandonado, parado. Estavam lá as traças, vamos dizer. O porquê já não implantar, então, o refeitório, igual o senhor implantou aí em São Paulo. Ele acatou a sugestão e ele falou tudo bem, eu posso implantar aí, precisamos de recurso, de ver como a gente pode fazer. Pois bem, nas emendas impositivas, eu me comprometi, inclusive, com a entidade que hoje gerencia o Bom Prato aqui na cidade, a Ele Sabe, de destinar um recurso para eles. E fiz, fiz na emenda impositiva passada e vou fazer novamente, para que eles possam continuar melhorando essas unidades na cidade de Bauru. Então, se tiver um local em outros, no resto da cidade, que tenha centro comunitário fechado, abandonado, e tenha vulnerabilidade social naquele local, com certeza, é um local que pode ser colocado no refeitório do Bom Prato. E o Bom Prato Móvel segue para as regiões que mais têm essa necessidade. Então, só para colocar aqui um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, inclusive, o Jornal da Cidade, o André, acompanhou de perto, desde lá de trás, a implantação do Bom Prato Móvel e agora, e está sempre atualizando bastante essa questão do Bom Prato que a gente fez parte. Então, é isso que é hoje os critérios para adotar a questão do Bom Prato. Então, cada quatro meses o Bom Prato Móvel vai estar em uma região. Região do Ouro Verde, o senhor colocou, eu sei que lá, para baixo do Ouro Verde, tem o Jardim Vitória, que é uma região vulnerável, que precisa. Então, pode ser, com certeza, incluído também nesse cronograma do Bom Prato Móvel e o fixo, no caso do refeitório, se tiver um espaço e tendo a demanda, com certeza, será colocado. Lá na região, então, do Ouro 16, conseguimos a implantação do refeitório do Bom Prato, que está servindo 100 cafés da manhã a 50 centavos, 300 almoço a R$ 1,00 e 100 jantas, 100 marmitex de janta também a R$ 1,00. A pessoa pode se alimentar no local ou as marmitex ela pode levar para se alimentar na residência dela. Lógico que está aberta a todos, mas a gente pede para que a população que não precisa deixe realmente quem precisa se alimentar. Então, quem você que tem condição de se alimentar em casa, de fazer a comida, que não se enquadra dentro da vulnerabilidade social, não tem por que você enfrentar a fila para pegar uma marmitex, deixa para aquelas famílias que realmente necessitam. Então, é um trabalho voltado para a alimentação, para a qualidade de vida, qualidade alimentar das pessoas que precisa. E é direito da população, é direito. A população paga o imposto, ela tem direito de ter também o retorno. Então, o senhor tem meu apoio, região do Ouro Verde, o que precisar, pode contar comigo também, a gente pode lutar e cobrar por isso também lá. E é um programa do governo do Estado, não é um programa do município. Encerrado o rol dos oradores, o presidente assume aqui a sua cadeira. passaremos agora um minuto de silêncio. passaremos agora um minuto de silêncio. um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Requerido pelos vereadores Marcelo Afonso, locadora e Júnior Rodrigues, ao senhor Diego Alex Souza, requerido pelo vereador Edson Miguel Newton Dias Moreira, requerido por todos os vereadores, Civaldo Camargo, pelo vereador Meira, eu, vereador Ubiratã, senhor sargento Manzato. Obrigado. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, a ser presidência agradece a presença de todos, dá por encerrada a décima sessão ordinária do dia 8 de abril de 2024, às 18 horas e 16 minutos. Uma ótima semana a todos, que Deus os abençoe.